A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 de regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua sobrescrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira da pauta o projeto de lei nº 1.380, de 2015, por não cumprir pressupostos regimentais. Projeto de lei nº 960, de 2015, em segundo turno, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, que torna obrigatório o oferecimento de cardápios em braile e restaurantes do Estado e da outras providências. Distribuo a matéria à deputada Ione Pinheiro. Indago se a deputada está em condições de emitir o seu parecer. Ok? Com a palavra, a deputada Ione Pinheiro. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, a proposição em epígrafe torna obrigatório o oferecimento de cardápios em brailes, em bares e restaurantes do Estado e da outras providências. Se a senhora quiser reconhecer o segundo turno, o senhor pode fazer só para dar a seguir a conclusão. Aprovado no primeiro turno, na forma substitutiva nº 1. Entendemos que o projeto, na forma do vencido, trará grandes benefícios para as pessoas com deficiência visual que utiliza ou não o sistema braile, assegurando-lhes maior autonomia e acesso às informações sobre produtos e serviços de seus interesses. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 960, barra 2015, na forma do vencido no primeiro turno. Obrigada, presidente. Em discussão, o parecer? Em certa discussão, em votação, o parecer? Os deputados que a própria presença nos encontram, está aprovado o parecer. Obrigado. Segunda fase, passa a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições, que dispensa apreciação do plenário. Discussão e votação de proposições, projeto de lei nº 3.908, de 2016, em turno único de autoria do deputado Tito Torres, deputado Nozim, relator, declaro de utilidade pública a associação, crescendo com muito amor, concedo o município de Jequitinhonha. Em discussão, o projeto? Em certa discussão e votação, o projeto de lei nº 3.908, os deputados, cada um, por sua vez, responda-se ou não em branco, conforme queiram votar. Deputada Ione Pinheiro. Deputada Ione Pinheiro. Aprovado. Pela aprovação. Deputado Nozim. Deputado Nozim. Deputado Nozim, vota sim. Deputado Duarte Vestir também vota sim. Está aprovado o projeto de lei nº 3.908, de autoria do deputado Tito Torres, que declara de utilidade pública a associação, crescendo com muito amor, concedo o município de Jequitinhonha. Projeto de lei nº 4.483, de 2017, declara de utilidade pública a associação de apoio à deficiência Nossa Senhora das Graças, a graça, concede no município de Belo Horizonte. Autor, deputado Antônio Jorge. Parecer pela aprovação. Relator, deputado Nozinho. Em discussão, o projeto, em certa discussão e votação para a rede de lei, deputados, cada um, por sua vez, responda sim, não ou em branco, conforme queiram votar. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Sim, pela aprovação. Deputado Nozinho. Também sim, pela aprovação. Deputado Arte Vestido, também sim. Está aprovado o projeto de lei 4.483, de autoria do deputado Antônio Jorge, que declara de utilidade pública a associação de apoio à deficiência Nossa Senhora das Graças, a graça, concede no município de Belo Horizonte. Indago aos pares se existe alguma matéria a ser tratada nessa fase. Com a palavra o deputado Nozinho. Só queria registrar aqui a presença da deputada Natália, vereadora Natália, vereadora do PDT. É deputada municipal. Quem sabe, né? Vereadora Natália é do PDT, do meu partido, vereadora atuante lá em Alvinópolis. Obrigado pela presença aí, Natália. Natália, leva os nossos abraços a toda a comunidade de Alvinópolis, viu? E também muito obrigado pela presença. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavadora da ata e...